E aí, meus amigos, beleza? Aqui tá falando o Gustavo do Canal Servo Game com mais um Gameplay, Geotrunk Simulator 2 Modbus. Galera, mais uma vez com o DD G7 6x2, beleza? Uma pinturinha também da Ulti, a galera gostou bastante aí da última Gameplay feita com a Ulti aí, Ulti Futebol, muito bacana. E eu vou continuar a viagem no mapa RBR, vamos ver aí o nosso ônibus e a nossa skin antes de dar uma olhada no mapa, vamos lá. Olha só, galera, estamos com o Ulti Mix Leito Plus Zebra, olha só que coisa linda. Muito lindo esse ônibus, cara, olha isso. Zebrinha, zebrinha boladão. Bom, muito bonito esse carro, também tive a oportunidade de ver esse carro já pessoalmente, é muito lindo mesmo. Beleza, visto o nosso modelo aí, nosso mod do G7 DD3, este 6x2 e a pinturinha zebra da Ulti, nós vamos ver de onde a gente tá saindo e pra onde a gente vai no mapa RBR, vambora. Galera, saindo aqui de registro, beleza? Último lugar que a gente parou no mapa RBR, estamos no mapa RBR, vamos descer aqui, parece uma serrinha, não sei se é uma serra, né? Mas vamos descer essa estrada toda aqui até Curitiba, beleza? Vamos passar aqui pertinho de São José dos Pinhais e vamos até Curitiba. Curitiba, então, vambora galera, vamos nessa. Vamos lá, vamos acelerar aqui com tudo. Em breve viagem noturna, hein galera, pra poder lembrar vocês aí, hein? Fiquem ligados, vai ter viagenzinha noturna em breve. Opa, passamos sinal amarelo aqui, hein? Se você já tá gostando do vídeo, deixe seu like, a curtida é muito importante pra divulgação e crescimento do canal. Comenta, compartilha. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal ServoGamer. Inscreva-se aí pra poder não perder mais nenhuma gameplay. Se você puder clicar nesse sininho que tem do lado aí do inscreva-se, também é muito bom pra poder você receber as atualizações aqui do canal aí no seu e-mail, no seu celular, seja onde você estiver assistindo. O maior público do canal assiste as gameplays pelo celular. Então clica no sininho aí pra você tá recebendo notificação no seu celular, beleza? Se você não mandou ainda a sua pergunta pro Gustavo Responde, vai ser um vídeo especial respondendo vocês aí, muito bacana, tipo um vlog. Pode mandar sua pergunta aí, beleza? Hashtag Gustavo Responde, mande a sua pergunta, pode ficar à vontade pra você perguntar o que você quiser. E eu vou tá respondendo a todos em um vídeo muito especial, beleza? Tô aguardando aí a sua pergunta. Só botar nos comentários, hashtag Gustavo Responde e faça a sua pergunta. É nóis! Estamos no mapinha RBR, bem diferenciado aí. Vamos explorar o máximo que der. Vai ter vídeo aí, galera, nesse final de semana da série aí de skins de bandas, beleza? E também vai ter ônibus com skins aí da série clubes. Então fica ligado aí pra ver se seu clube vai aparecer. Enfim, mesmo se não for seu clube, com certeza é uma skin muito linda, muito bacana, que você vai tá curtindo aqui. E vai deixar o seu like pra poder ajudar o canal aí, beleza? Vamos acelerar aqui porque a viagem é um pouco longa. Galera, só lembrando vocês que... Ah, não freia não, cara. Pô, o cara freou na minha frente aqui, perdi a velocidade toda. Lembrando vocês que o salve eu vou tá mandando no vídeo aí que vai ser especial o Gustavo Responde, beleza? Então por isso que eu não tô mandando salve nos vídeos aí que tá saindo agora. Eu tô esperando juntar aí o salve da galera pra poder eu tá mandando aí um salve pra geral no vídeo que vai sair aí, beleza? Vai ser muito bacana. Preparando um vídeo massa pra vocês. Muito lindo esse ônibus, hein? Em breve eu vou tá jogando também, galera, com o Comil DD, beleza? A Ultio também tem o Comil DD e as pinturas estão muito lindas nesse carro. Eu já pude ver pessoalmente. Tem um grau ali, ó, do outro lado, olha lá que bacana. Cozinadão, por deu o cara se ligar. Esses NPC são fogo, eles não andam nem deixa você andar. Se você fez seu comentário lá, não foi respondido ainda, fique tranquilo, porque eu respondo todos os inscritos, todos os comentários. Eu gosto de responder. E com certeza eu vou responder você também. Beleza? Então fique tranquilo aí, se você não for respondido ainda, com certeza eu vou responder você. O canal tá crescendo bastante, então a demanda tá... Tá sinistra, galera. Mas tá sendo muito bacana, tá sendo muito legal mesmo. Eu não esperava que o canal fosse ficar desse jeito, porque eu comecei a fazer até por acaso. E a galera começou a se inscrever e curtir, comentar e... Estamos aí. A galera que conseguiu fazer a instalação aí do G6350, deixa nos comentários, hein. Tanto no vídeo lá que eu fiz do tutorial de instalação, quanto nos próximos também, pra eu saber se vocês conseguiram instalar o mod, beleza? Muita gente com dificuldade pra poder instalar o mod do G6350. E eu acabei fazendo um tutorial pra poder ajudar vocês aí na instalação e tal. Então, deixem nos comentários aí se deu certo, se funcionou, pra poder eu ficar sabendo. E de repente eu tentar ajudar vocês de novo aí com algum erro novo, né. Porque sempre tem algum erro novo que aparece pra atrapalhar a gente. Mas nada que nos pare, beleza? A gente consegue sempre dar aquele jeitinho brasileiro nosso. Estrada maneira, hein. Muita gente perguntando questão de mapa aí nos vídeos mais antigos. A galera comentando que mapa é esse e tal, não sei o que. A maioria dos mapas, galera, né, quando eu tô jogando na descrição tem um mapa que eu tô utilizando na gameplay, hein. Presta atenção nisso aí. Tem uns vídeos mais antigos que realmente não tem, mas tem uns mais atuais aí que tem. Então, dá uma olhadinha na descrição sempre, que na descrição já fala, né. Tá descrevendo lá o que é que tem no vídeo. Pode ser que não tenha. Beleza, aí se eu não tiver, beleza. É bom até que eu ajeite. Dá uma reduzida aqui, que a gente vai entrar lá pela latera. Tá descrevendo lá. E aí, rapaz, subidão. Tá descrevendo. Amém. Que paisagem maneira, hein? Olha só, galera. Que bacana. Galera, se você conhece alguém ou se você mesmo faz skin personalizada pro Eurotruck Modbus e quiser tá mandando, enviando pra mim aqui no canal por eu tá jogando e tal, fique à vontade aí, pode tá enviando pro meu e-mail. Beleza? Ou então pode deixar aí no comentário que você tem, eu te respondo e mando o e-mail pra você. Pra poder você tá aparecendo aqui no canal. Beleza? Mostrando aí o seu trabalho ou então alguma coisa aleatória que você tenha feito. E a gente vai tá divulgando aqui. Beleza? Colocar o seu nome direitinho e se eu utilizar a sua skin, eu vou tá falando no vídeo e vou tá falando também, vou tá colocando na descrição do vídeo. Beleza? Os créditos direitinho aí. Então se você reproduz skin aí pro Eurotruck Modbus, envia pra gente aqui. E a gente utilizando. Vou tá mandando um salve pra você aí nos vídeos. Vai ser bem bacana. Pra qualquer mod. Beleza, galera? Pode ser pro G7 esse aqui, 6x2. Pode ser pro G7... G7 de 4 eixo. Pode ser... Pro G7 1200. Pro Jumbus. Pode ser pra qualquer ônibus aí, galera. Faça a sua skin. E... Claro que... Vai ser avaliada a skin, né? Pra ver se tá bacana. E a gente vai utilizar aqui... É mais opção de vídeo pro canal. Beleza? E divulgando aí o seu trabalho. Divulgando o seu hobby. Tem muita gente que faz isso pro hobby, porque gosta. Bastante movimentada essa pista. Bastante carro, bastante caminhão. Bastante caminhão. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma paradinha nesse posto aqui. Eu vou dar uma encostada aqui. E vou fazer uma coisa aí diferenciada. Que eu não costumo fazer nos vídeos. Eu não vou abastecer, não. Não é isso. Vou dar uma paradinha. Deixa eu estacionar aqui atrás dessa carreta. Vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, não. Mas acho que vai ser bacana. Vocês vão curtir. Galera, vou dar uma descansada aqui. Enquanto a galera vai ali na frente ali fazer um lanche e tal. É um hotel ali na frente. O pessoal vai dar uma descansada. Vai dar uma dormida também. E a gente vai continuar essa viagem aqui à noite. Beleza? Vamos fazer uma viagenzinha noturna aqui. Nesse pedaço de viagem que nos resta. Então, pera aí que eu já volto com uma viagenzinha noturna continuando isso aqui. Vamos lá.